Olá você amigo que acompanha os canais da S.A.T.V. e tem se assustado nos últimos meses com as contas de energia elétrica. Esse verão aqui, o verão de Itapiranga, esse ano com vários dias aí passando dos 40 graus, o uso do climatizador principalmente aumentado as contas de energia elétrica, além da crise hídrica dentro do nosso país que tem aumentado, tem criado bandeiras diferenciadas na conta de energia elétrica que ninguém sabe realmente o que está acontecendo. E em virtude desse aumento, desses sustos que todo mês você recebe ao vir a conta de energia elétrica, eu vou atrás hoje como repórter consumidor de sistema solar. Sistema de energia solar para instalar na nossa casa, vou fazer o orçamento em cima da minha conta que mês passado e esse mês também deu um belo de um susto, para ver quanto custa e também a viabilidade de financiamento, o que tem disponível no mercado para nós reduzirmos essa conta e a médio prazo ter o retorno do investimento em placas solares. Para isso nós vamos conversar com a Alice da TecSan para tirar todas as dúvidas sobre sistema de energia solar. Olá Alice, muito obrigado por estar nos atendendo neste dia. Alice, dá uma olhada na minha conta de energia, eu queria ver contigo o que eu preciso fazer para instalar um sistema solar lá em casa, que seja o suficiente para o nosso consumo e também quanto tempo a gente pode levar, quais são os detalhes referentes à energia. Essa aqui é a conta desse mês com bastante... Foi um belo susto. O que nós podemos ver, simular em cima dessa fatura de energia? Tudo bem? Olá Gustavo, tudo bom? Então, antes é um prazer estar aqui contigo, né? Nós somos a TecSan, estamos presentes aqui em Itapiranga há mais de quatro anos. Então, somos uma empresa que busca hoje, um dos nossos principais pilares é realmente trazer essa redução da fatura do cliente em até 95%. Mas, na frente, é bom explicar o porquê até 95%. Entendemos que estamos num mês de bastante consumo, como foi apontado já em virtude das temperaturas excessivas que nós estamos em Itapiranga. Então, isso acaba elevando a fatura de energia também. A conta de luz, ela tem se mostrado cada vez mais alta em virtude da bandeira tarifária que nós estamos agora, a bandeira tarifária vigente, que é a bandeira escassez hídrica. Por que bandeira escassez hídrica? É uma bandeira que vem realmente no período que nós estamos de seca muito grande, né? Acho que nunca se teve um período, pelo menos nesses anos próximos, de tanta seca. A nossa matriz hoje elétrica, ela é muito dependente das hidrelétricas. Então, consequentemente, o governo precisa acionar outras medidas, né? Que são as termoelétricas, a giz e a carvão. Então, por isso que a energia se torna cada vez mais cara, porque a água se torna, as hidrelétricas estão em escassez. Então, é necessário fazer esse acionamento das matrizes, né? É por isso que tem na conta aqui essas bandeiras. Isso. O sumo, bandeira vermelha. E aí, dependendo da quantidade de kW que consomem, aumenta ainda mais. Olhando especificamente hoje o nosso caso lá de casa, que tem contas que variam ali de 470 kW num mês que nem o último que passou, tem meses de 560, também tem meses de 349 kW. Até bem, varia durante o ano. Como é que é o orçamento? Como é que você faz? O que é possível fazer para esse sistema aqui? Gustavo, então veja. O que nós podemos fazer para atender com relação ao seu consumo, né? Então, nós vamos pegar a sua fatura, fazer um histórico do quanto você consumiu nesses últimos 12 meses. Fazendo uma leitura rápida da sua fatura aqui, eu percebo que vocês também têm um consumo grande nos meses de frio, né? O consumo, consequentemente, também é um consumo maior aqui nos meses, no mês de dezembro, mês de janeiro, em virtude do calor excessivo que nós estamos. Então, a gente faz essa média de consumo com base no que você está consumindo hoje, tá? A partir disso, a gente consegue dimensionar um sistema que atenda a sua realidade, né? Então, fazendo uma projeção aqui, Gustavo, nós conseguiríamos lhe atender com nove painéis de 550 watts. Seria bem possível atender a sua situação. Tem toda a parte técnica, nós colocamos um inversor também que possa lhe atender com relação à possível ampliação de sistema. Se você amanhã ou depois quiser ampliar o seu sistema, aumentar o seu consumo em casa, é possível fazer ampliação desse sistema também com mais dois painéis, né? Ou mais conforme a disponibilidade da sua rede, da sua ligação em casa, tá? Essas placas que nós vamos instalar, no caso, que vai atender esse teu consumo, seriam painéis, então, de 550 watts, como eu já mencionei. E um sistema para atendimento desse consumo, hoje, ficaria aproximadamente uns 20 mil reais. Tá. E me diz uma coisa assim, ó. Que nem o telhado lá em casa é telha de barro. Eu preciso fazer troca de telhado, algum reforço nele ou dá para instalar em cima de telha de barro? Não, não é preciso fazer nenhum tipo de reforço. Nós, na sequência, depois de desenhar esse orçamento para você, fazer essa proposta comercial para atender o seu consumo, a gente faz uma visita técnica, o engenheiro da empresa ou o corpo técnico da empresa vai até a sua residência para olhar outras questões bem importantes, Gustavo, com relação ao apontamento do seu telhado. Isso é muito importante em uma proposta comercial, a gente verificar se ele tem o apontamento norte, leste ou oeste também, mas, né, o apontamento necessário para a geração do sistema solar, né, que tem que ter uma inclinação necessária, realmente, para a geração. A parte também, toda a parte elétrica, defiação da casa, transformador, padrão, então isso na visita técnica que nós vamos agendar na sequência contigo, nós verificamos também, tá? Mas com relação à estrutura do telhado, você pode ficar muito tranquilo que existe uma estrutura específica para cada tipo de telhado. Tá, e me diz uma coisa, por exemplo, eu tenho na minha casa luz bifásica, isso muda alguma coisa na questão de custo ou não? Não, não muda nada. O que muda, na verdade, e isso é algo muito importante enquanto empresa que nós sempre verificamos, né, antes de fazer todo o projeto junto à concessionária, é a questão da ligação, né, ou um cliente monofásico, um cliente bifásico, né, mono três fios, ou um trifásico, então, são questões técnicas muito importantes para a gente ver qual o inversor. O inversor é aquele aparelho que vai na parede, que faz toda a parte de corrente contínua e alternada para a geração das placas solares, então, não vai mudar. O que muda na sequência é o quanto você vai pagar para a concessionária. Então, como eu lhe falei no começo, nós conseguimos reduzir a fatura em até 95%, né, não tem como fazer uma redução, Gustavo, na sua fatura hoje em 100%, uma que você é um consumidor bifásico, então, tu vai pagar uma taxa mínima para a concessionária ainda, tá? Então, tu vai pagar um valor para a concessionária entre 50 reais, mais ou menos, por ser bifásico. Iluminação pública você vai pagar também, um valor que fique em 17, 18 reais. E mais uma quantidade de imposto que nós temos hoje, né, o governo, então, a partir do momento que você instala energia solar que você está gerando, o que vai para a rede da Celesc, depois você utiliza, que você puxa, entre aspas, da rede, isso é tributado. Então, fica uns 25% de CMS e você vai pagar todo mês ainda. Mas o 25% é sobre a diferença? É sobre a sua fatura. Então, é bem importante a gente dar uma olhadinha aqui com relação ao quanto você paga de CMS. Nós verificamos aqui que dá mais ou menos uns 80 reais, tá? Então, esse valor pode ser variável o mês. Tá, então eu tenho que pagar mais ou menos esses 80 ainda. 25% desse valor. Ah, 25% desses 80. Isso, isso, isso. Ah, então você vai pagar uns 20 reais. Mais ou menos. 20 reais de impostos, mais a CUSIP que é 18, 30 e poucos pila, mais em torno de 50, que é a taxa mínima do bifásico. É isso, pela ligação. Então, os 50, você dá ainda uns 90 reais que tem que pagar para a Celeste. Exatamente. É uma projeção aproximada que nós colocamos isso. Mas isso também depende do mês. Tem meses que o consumo meu é menor, o imposto vai ser menor também. Isso, exatamente. A taxa mínima é 50, a CUSIP é 18. Isso é meio fixo. É, você vai pagar todo mês a iluminação pública, né? Você continua pagando. E a questão também da ligação bifásica e os impostos, né? Isso é... Tá. Por exemplo, assim, ó, dias nublados, dias de chuva, ele produz energia também? Sim. O sistema, na verdade, a maior produção dele, obviamente, são em dias como hoje, dia de sol, né? Em virtude da irradiação. Dias com chuva e dias nublados, a produção de energia, ela diminui consideravelmente, tá? Diminui bastante por uma questão óbvia, né? Porque o sistema realmente vem da irradiação solar. É algo bem importante, Gustavo, após a instalação do seu sistema, que nós, enquanto empresa, instalamos um aplicativo no seu celular, tá? Ah, tu consegue acompanhar. Isso, com esse aplicativo você consegue acompanhar a sua geração dia, a sua geração semanal, a sua geração mês, consegue fazer um cálculo de quanto você está economizando e tem uma questão sustentável muito importante e também o quanto de carbono que você deixa de emitir, né? Então, isso é muito importante nos dias atuais também, né? Essa questão de uma energia limpa e com a instalação de energia solar, com esse aplicativo que é instalado depois no seu celular, você consegue fazer esse monitoramento. Mas vamos dizer num mês que nem agora, meses de verão, tem mais período de sol. Essas oito, nove placas, quanto ela produz de energia a mês, mais ou menos? Então, Gustavo, é bem importante essa tua pergunta que... A gente faz um gráfico, então faça um gráfico com relação ao teu consumo, né? A sua conta de energia aqui. Perceba que nos meses que nós temos mais incidência solar, que são meses como outubro, novembro, dezembro, janeiro, né? Então, você tem uma média aqui que pode ser projetada com base no seu consumo, né? De até 633 kWh... Produzido. Isso, produzido, tá? Então, como que funciona? A gente dimensiona o projeto, então, nós dimensionamos o teu projeto, né? Com base nesse seu consumo, então... Então, por exemplo, assim, esse 633, produzido em janeiro, ele é maior do que os 472, aqui sobra 150 kW, mais ou menos. Essa sobra, a Celeste me paga ou fica de bônus? Como é que funciona? Eu simplesmente perdi. Tá. Então, funciona assim, Gustavo. Nós já dimensionamos o seu projeto, a sua proposta com 15% de sobra, pra você ficar mais tranquilo com relação ao uso do... Tratamentos elétricos em casa, então, 15% de sobra nós já colocamos na sua proposta aqui, tá? Com relação a essa produção a mais, se você está consumindo uma média de 500, 470 meses, e está produzindo 600 ou mais, essa sobra de crédito, ela é utilizada nos meses de mais frio. Então, meses como o mês de junho, julho, que nós temos menos irradiação solar, a cidade fica mais nublada, o sol aparece um pouquinho mais tarde, então, esses créditos que são gerados a mais aqui, eles ficam disponíveis pra ti, pra serem utilizados nesses períodos que nós temos menos sol. Isso fica tipo uma poupança na Celeste? É como se fosse uma poupança, entre aspas. Você tem esses créditos que podem ser utilizados nesses meses de mais frio, o período hoje pra utilização desses créditos é de 5 anos, então, digamos, Gustavo, que você tenha aqui uma produção muito grande de energia na sua casa, né? E você não vai conseguir utilizar todos esses créditos, você tem um período de 5 anos pra utilizá-los, tá? Então, por exemplo, o mês de janeiro de 2022, lá em 27, esse consumo de janeiro de 22, ele sai e entra o janeiro de 27. Depois de 5 anos, ele vai começar a ser rotativo. Isso, tu vai... Na verdade, a gente já consumiu esse de janeiro, né? É, tu vai, tu vai... Porque depois que você tiver instalado, você vai, consequentemente, aumentar o seu consumo, isso é fato. Então, essa sobra a mais, se você consumindo ali, tranquilo, mas digamos que você vai acumulando demais, você tem esse período de 5 anos pra conseguir gastar esses créditos. Tá, e outro exemplo, eu tenho, vamos dizer, o porão da casa alugado. Eu posso estar fazendo o sistema pra atender os dois? É possível, sim, hoje, você destinar créditos. Então, Gustavo, você tem aqui uma sobra de créditos e você quer destinar pra uma pessoa esses créditos. Isso é possível desde que as faturas estejam no nome do mesmo titular, tá? Então, por exemplo... E tá no mesmo CPF. Isso, no mesmo CPF. No seu CPF, essa fatura hoje, né? E a fatura a qual você quer destinar esses créditos, precisa estar no seu CPF também. É bem importante... Então, dá pra produzir, vamos dizer, lá em casa e eu quiser colocar a conta do pai junto, é possível. Eu só mudo, você bota no CPF, no mesmo CPF, as duas, e ele vai gerar pros dois... Exatamente. Os créditos. Isso, os créditos, né? O que você tem de créditos que irão pra essas faturas. É bem importante, assim, Gustavo, por exemplo, não se limita isso ao município Itapiranga, se limita a concessionária. Então, digamos que você tenha um parente, um tio, um irmão, alguém que mora lá em... Vamos citar um exemplo de uma cidade, em Florianópolis. Lumenau, Florianópolis. E você queira mandar esses créditos, é possível, tá? Desde que estejam sob a mesma concessionária, no caso aqui é a Celesc, né? Aqui só tem Celesc. Só a Celesc, no caso, e que esteja sob o mesmo CPF, né? O mesmo titular. Tá, e olha só, nós acertando aqui o valor, ainda tenho choro, mas acertando o valor, quanto tempo precisa pra hoje instalar o sistema? Tá, então, como que nós trabalhamos, então, Gustavo, até que a gente elaborou a sua proposta comercial, né? Na sequência, nós agendamos uma visita técnica, é muito importante essa visita técnica, pra gente lhe entregar o que está na proposta. Então, se nós colocamos pra ti essa média geração, nós precisamos verificar alguns detalhes técnicos na sua residência. Questão do telhado, né? Como esse telhado está dimensionado, a questão da parte elétrica da sua casa, a questão da ligação, padrão, pra fazer os ajustes necessários. Isso, os ajustes necessários. Toda essa parte técnica, a gente faz a visita, tendo o ok do engenheiro ou da parte técnica da empresa, a gente faz toda a parte burocrática junto com a concessionária, apresenta o projeto, né? O projeto aprovado, então, o sistema pode ser adquirido, tá? O período hoje, pra um sistema solar, está instalado hoje, nós estamos trabalhando com um período de 60 dias, por que que nós estamos, Gustavo, nesse período? Que nós estamos com escassez de material. Em virtude desse processo pandêmico que nós passamos, crise energética na China, muita procura por placa solar, então, hoje, nós colocamos um prazo pra ti de 60 dias pra chegar essas placas, tá? Então, as placas chegando, nós fazemos toda a parte de instalação, após a instalação, é feita a vistoria da concessionária da Celesc, pra aprovação do projeto, e aí é instalado um relógio digital, tá? Então, após o projeto aprovado pela concessionária, instalado esse relógio, você já começa a produzir a sua própria energia, tá? Então, o período dos 60 dias nós estamos colocando hoje. E outra coisa, a gente já viu por aí, alguns colegas aí que têm placas, elas precisam ser lavadas com alguma frequência? Isso, é só subir lá com o Lava Jato e lavar, ou precisa chamar alguém pra fazer? É, então, Gustavo, assim, as placas solares, elas têm uma manutenção mínima, é mínima a manutenção delas, né? Então, o sistema solar hoje, só pra conhecimento seu, ele passa de 25 anos, ele chega em 25 anos com 80% de eficiência, pelo menos, tá? Então, tu vai ter placas por mais de 30 anos. E a manutenção que nós sempre colocamos pra ti, nós vamos colocar agora também, é a questão da limpeza das placas. Então, no mínimo, a cada seis, oito meses, conforme a região que você mora, se é um local que pega bastante poeira, da rua, da estrada, então é necessário fazer essa manutenção a cada seis meses. Por quê? Porque essa camada de poeira que forma em cima das placas, ela pode comprometer a sua geração em até 30%, tá? Então, essa limpeza, recomendamos sempre com uma equipe técnica especializada, por uma questão de segurança, de se subir em cima do telhado, tem-se esse risco, né? Então, a gente não recomenda o cliente a fazer esse serviço, mas sim contratar uma equipe, um profissional especializado pra isso. e a manutenção é com sabão neutro, né? Com material... Mas, assim, o cara mexer lá na placa, ela, tu corre algum risco de até de choque elétrico ou não? Faz-se o desligamento do sistema pra lavar, né? Faz-se o desligamento do sistema e faz-se. É que muitas vezes o cara pode, tem ou não, essa experiência de subir e fazer lavar o telhado. Nós sempre indicamos, sempre dá uma ligadinha na empresa, né? Então, se você só dá uma ligadinha na empresa, conversa com a gente, a gente dá as orientações caso você queira, você mesmo fazer manutenção e a gente passa toda a orientação também. Aqui não chega a 95%, né? Isso. De redução, porque a conta... Porque existem contas mais altas que essa aqui, né? Exatamente, é. Mas aqui a gente consegue reduzir, no meu caso aqui, em torno de 75... 70% você consegue reduzir, pelo menos a sua fatura. E aí essa redução, Gustavo, é bem importante lembrar assim, você vai reduzir hoje, né? Com base no bloco, você está pagando uns 430 reais na fatura, né? Tu pode fazer ampliação desse sistema, colocar mais placas e aumentar o seu consumo. Então, essa redução, ela pode ser ainda maior, né? Se você quiser aumentar... Porque daqui a pouco, cara, aumenta mais... Isso. Mais equipamentos elétricos em casa, vai subir a conta. Ar-condicionado, que é muito necessário, é que está tirando aquele calor que nós estamos enfrentando. Então, isso é bem possível sim. Então, é muito importante que você trouxe para nós essa fatura, que a gente consegue dimensionar um projeto que vai atender realmente o seu consumo, né? O que você está consumindo hoje. E aí, se você me falar aqui, ah, eu quero ampliar sim, quero colocar mais ar-condicionado em casa, a gente já deixa uma folga, um inversor um pouco maior para isso, né? Ou já colocamos mais placas, se for da sua vontade também, para que você tenha uma tranquilidade com relação ao uso do sistema celular. E Alice, como é que funciona a questão de formas de pagamento da empresa? Por exemplo, para a gente pagar esses 20 mil, 20 mil e poucos para vocês, é uma instalação, é antecipado, uma parte antecipada, como é que funciona o pagamento? Gustavo, veja, eu nunca falo que é um pagamento, eu sempre falo que é um investimento. Mas que tem que ser pago, né? É, tem que ser pago, mas assim, nós trabalhamos muito assim com uma questão de um investimento. Então, você está fazendo investimento aqui, claro que muitas vezes você fala no valor, você pensa, poxa, né? Mas é um investimento e ele vai te dar um retorno muito bom também com relação a isso, mas a questão do pagamento, ele é feito direto com os nossos fornecedores, tá? Doze equipamentos e na sequência, após o sistema estar ligado, funcionando, 100% é feito o pagamento da mão de obra, dos materiais, da parte elétrica, né? Toda a parte burocrática, então isso é feito pós o pagamento. Mas para vocês a gente paga a vista? É assim que funciona? É possível você fazer também financiamento, né? Nós temos parceiros que trabalham com financiamento, então isso é bem possível de ser feito, tá? O financiamento do sistema solar. Hoje, Gustavo, aproximadamente 95% das pessoas financiam o sistema solar, então caso seja da sua vontade e fazer o financiamento, isso é totalmente impossível. É, eu acho que vai ser o caso ali se eu vou ter que pegar esse orçamento, isso aqui é meu, né? Sim, essa proposta aqui é sua, tá? Esse orçamento aqui eu vou ter que procurar o... Isso, nós temos um parceiro. Os parceiros aí para ver se a gente consegue estar financiando isso aqui. 20, onde é que temos aqui? 20 mil. 20,710. Vamos procurar, vamos conversar com o pessoal dos bancos e se der certo, ali a gente está disposto a fazer. É importante, pessoal, que agora também nos acompanha, então vai variar conforme o seu consumo, esse orçamento, né? Então se você consome menos, vai dar um pouco menos. Isso. Se você consome mais, vai dar mais, mas também o percentual de retorno é maior, né? Exatamente. O percentual que você tem de desconto na conta também é maior. Quanto mais consome, mais dá diferença. Porque tem as contas fixas, né? Exato. Taxa mínima, COSIP que é fixo, então se você consome 400 reais ou 1.000 reais, a COSIP continua sendo 18. É bem importante isso que você falou, Gustavo, que a gente faz toda análise realmente da fatura, então um cliente rural ele vai ter um valor que vai ser pago diferente de um cliente residencial, né? Então a redução... É um pouco menor também, né? É um pouco menor, isso é um pouco menor, né? A taxa que ele vai pagar. Nós temos clientes que tinham um valor de conta que passava de 2.000 reais e hoje estão pagando uma taxa de 80, 90 reais. Então é um valor considerável realmente, né? É, aí dá os 95% de economia. Isso, exatamente. Como nós comentamos no início, né? Tá certo. Alice, muito obrigado por enquanto, eu vou procurar o nosso... um parceiro nosso aí do Sistema Financeiro e vamos ver em quanto tempo eu preciso para manter na minha conta de energia até o retorno, tá bom? Gustavo, nós agradecemos também enquanto empresa, estamos à disposição, estamos localizados na Rua do Comércio e qualquer dúvida que você tiver pode entrar em contato conosco. Tá bom. Obrigado. Tudo é bom. É. Agora vamos no banco ou vamos na cooperativa, vou lá na Sicred ver se eu consigo financiar e quanto vai me custar esse sistema solar para instalar lá na minha casa. Então com o orçamento da Texan na mão, R$ 20.710 de orçamento, vou na Sicred ver o financiamento, ver se tem alguma linha de crédito especial para sistemas de energia solar. Então aqui na Sicred eu vou conversar com a Ivoneta que vai nos explicar se tem, quais são os tipos de financiamento para a energia solar. Eu estou com o orçamento da Texan aqui. Ivoneta, primeiramente, bom dia. Bom dia. Tem algum financiamento específico para a energia solar aqui na Sicred? Sim, hoje a gente tem linha específica. E o que que a Texan me passou um orçamento de R$ 20 mil, tem como simular? Qual é o prazo hoje do financiamento de energia solar? Hoje o prazo máximo que a gente consegue fazer é até 10 anos do financiamento de energia solar. E a gente consegue simular para a gente ver? Sim. Que hoje eu estou pagando R$ 438 por mês de luz e cada mês que vem a nova a gente se assusta um pouco mais, né? Sim, sim. Então eu tenho o orçamento aqui? Deixa eu dar uma olhada nele. Dá uma simulada. Vamos fazer uma simulação para ver como que fica as parcelas. Tem muita gente procurando para fazer financiando o sistema solar? Sim. A questão hoje como o consumo de luz ele está ficando cada vez mais elevado as pessoas buscam questão de uma tranquilidade às vezes acabam querendo economizar alguma coisa para não dar tanto gasto e com energia solar eles não têm mais essa preocupação, né? Porque está gerando energia então eles podem estar usufruindo da mesma forma. Mas a maioria pega tenta ajustar a parcela dentro do que se gasta de energia ou alguns fazem sim. Ah, eu quero me livrar disso aqui pagar em um ano e está resolvido. não, muitos buscam questão de tirar o valor elas por elas elas por elas exato. Hoje o teu intuito também é de querer mais ou menos ficar no mesmo valor a ideia é não aumentar a despesa da casa podendo fazer esse investimento essa é a intenção, né? Certo. A questão tem que ver em quantos meses mais ou menos dá. Vamos simular. A maioria do pessoal fala em torno de cinco anos que teria um retorno quanto é que daria em cinco anos. Aqui, Gustavo eu já aproveito normalmente a gente automaticamente já coloca uma carência de três meses, tá? Pelo fato de até virem as placas solares até elas serem instaladas você já tem um consumo de um mês para você não ter um pagamento duplicado tanto da parcela como da energia solar, né? Legal, até porque o pessoal falou que em média 60 dias para instalar, né? Então eu faço financiamento paga e tem três meses de carência. Exatamente. Fiz uma simulação para ti então em cinco anos 60 parcelas hoje ele daria uma taxa de 0,49 fixa daí ela ainda tem a variação do CDI, né? Hoje daria uma parcela algo em torno de 536 o teu consumo deu 438 em torno de 100 reais a mais mas isso porque as taxas de juros subiram também, né? A Selic subiu Início do ano a gente teve uma taxa de juros bem baixa e agora ela chegou então a 9,25 tendência daqui a pouco até ela poder aumentar ou diminuir hoje varia muito, né? Questão economia também então como tem essa variação hoje 0,49 mais CDI mensal ele fica algo em torno de 0,75 né? Então ele acaba elevando um pouco mas claro não é uma preocupação ai Vonetti se a parcela se a taxa de juros aumentar mais ainda se a Selic aumentar minha parcela vai aumentar uns 100 reais 50 reais não essa parcela que tu vai pagar ela é uma parcela constante ela é muito parecida com a fixa tá? Então toda a variação que ela tiver e se ela tiver uma variação brusca ela vai diluir em todas as parcelas então tu não vai pagar 50 reais na próxima parcela a mais talvez vai ter um aumento de 5 reais 6 reais tanto pra mais como pra menos como pode diminuir também exatamente porque ela tem que ser mais ou menos constante e hoje pra esses 20,710 acho que foi pra chegar em torno dos 430 reais 440 que eu pago hoje seria mais ou menos em quantas parcelas vamos fazer uma simulação aqui a gente fica tranquilo né? não precisa calcular tudo não é calculado ah o sistema ele calcula tudo hoje ele já pega o CPF do associado ele gera a taxa então hoje não tem mais taxas fixas que é pra todos não ele vincula o CPF e ele faz a geração da taxa de juros né? hoje em 85 parcelas daria uma parcela de 437 que ficaria de acordo com um real a menos do que foi pago na fatura anterior então um retorno estimado em 85 meses que dá um pouco mais de chateiro dá oito anos né? não dá bem oito anos sete sete anos é sete anos e me diz uma coisa nós não somos clientes da 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 tem alguma algo diferente que você tem que fazer pra se associar o que que pra entrar pra se associar a esse crédito pra poder ter acesso a esse financiamento o que que precisa fazer? Na verdade, hoje muitos associados às vezes procuram e dizem, ah, eu tenho que abrir a conta antes para criar um histórico para depois poder fazer o financiamento. Não, hoje o associado vem aqui, a gente já faz a simulação, olha tudo, então a gente já consegue dar uma breve a se o financiamento vai sair ou não. A pessoa vem, decidiu, quer fazer, em um dia ela traz a documentação, a gente já faz toda a abertura de conta e no máximo ali, dois, três dias, a gente já tem a resposta, se vier aprovado já gera o contrato, no outro dia o dinheiro já está na conta, ele é muito rápido. E, por exemplo, para um valor que nem esse, que é de pouco mais de 20 mil, precisa avaliar, alguma garantia, como é que funciona? Hoje o crédito de energia solar, como ele também tem essa questão da taxa, ela já é mais reduzida para facilitar o financiamento dele, então hoje a garantia mínima é pelo menos de um aval na operação. Então traz um avalista, o avalista não precisa ter conta, a gente faz um cadastro, abre uma conta aval, só para ele poder estar assinando junto na operação. Não precisa ter casa no nome, carro, é um avalista simples, avalista normal. Assim, toda operação tem que ser avaliada de uma forma, se daqui a pouco vier um produtor e precisar fazer um financiamento de um valor muito superior ou algo assim, daí tem alguns detalhes que são diferentes, mas daí isso no andar da conversa a gente analisa e consegue ver o que precisa ou não. E trazendo a proposta, mais ou menos quanto tempo a gente precisa aguardar, se ela é aprovada ou não, e a disponibilidade de ter o dinheiro em mãos para fazer? Olha, hoje com o valor do teu projeto tudo, fazendo a simulação, trazendo a documentação, acredito eu que em quatro dias a gente já tenha tudo finalizado e no quinto dia, então, o dinheiro estaria na conta do associado. O associado não vai precisar vir até a agência fazer as transferências, hoje automaticamente já cai para cada empresa o valor, ele só vem assim no contrato e... Já sai e já transfere direto para a hora. Isso, a gente já faz. E além dessa linha, para quem precisa fazer um investimento bem maior, é sempre dentro da linha do sistema solar ou tem outras linhas também? Não, hoje todos é conforme a linha, né? Se o objetivo é a energia solar, vai ser essa a linha. Não é separado por público, como pessoa física, jurídica ou agronegócio. Ela é pela linha. Quer fazer um financiamento de veículo, vai ser na linha veículo, energia solar vai ser na de energia solar. E no caso nosso, para abrir a conta, tem a cota capital? É, você teria que se associar à cooperativa, né? Hoje o valor é R$ 20,00 por CPF. Às vezes a pessoa tem interesse de abrir conta conjunta, já com a esposa, para os dois poderem estar movimentando. Então, seria esse valor de R$ 20,00, né? Muito bem. Até outra coisa, Gustavo, não vai precisar se preocupar, tá? Tem hoje a questão do imposto de operações financeiras e o seguro prestamista que tem em todos os créditos. Isso está incluído já? Já está tudo incluso, para tu não precisar se preocupar em ter esse adicional por favor. E assim, esse seguro prestamista, o que ele cobre? Na verdade, assim, o seguro prestamista, ele é uma garantia tanto do associado como da cooperativa, né? Se acontecesse alguma coisa do Gustavo vir a faltar, esse seguro, ele cobre tudo. Ele paga o financiamento. É, mas como a gente já vai financiar ele junto, você vai estar pagando ele à vista, ele tem mais um detalhe. Ah, você pagou 30 parcelas, faltou 40 ainda. Paga-se as 40. E do saldo devedor da operação dessas 30 parcelas que você pagou, a família ganha de volta. Então, esse valor volta... Deixa eu entender. Então, eu fiz em 80 meses. Certo. Paguei metade e acabei falecendo. Sobre a outra... Ele vai quitar essa metade que falta e sobre o que eu paguei, a família ganha um valor. Isso. Exatamente. É um seguro de vida dentro do financiamento. É uma garantia tanto de vocês associados como nós para você não deixar a família amparada. Daqui a pouco ter esse recurso para estar pagando e da cooperativa também deixar algo mais simples, tranquilo. Então, Ivo Neto, vamos simular e daqui a dois, três dias vamos ver o resultado. Sim. Se dá para fazer ou não dá para fazer. Sim. Então, pessoal, sistema solar orçado para atender a minha residência, valores reais envolvidos, financiamento no Cicred, a gente vai ver como é que vai ficar. Tem a simulação, 84, 85 meses para o retorno, em virtude da Selic, que subiu bastante esse ano. Mas ainda assim é um investimento que em sete anos é um investimento bom para ter retorno. Você está produzindo energia e depois que passou esse período de sete anos, você tem um custo muito baixo de energia elétrica. É uma boa opção. A gente tirou bastante dúvidas. Se você tiver mais dúvidas ainda sobre a energia solar e sobre financiamentos nessa área, procure a Texan, procure a Cicred e faça o seu negócio. Esse foi o primeiro repórter consumidor aqui através da S.A. TV.